7,5 aqui no friozinho de São Paulo e no friozinho também no litoral aqui no litoral quando faz frio faz frio mesmo né Leonardo, tudo bem? tudo bem, boa noite né aqui tá frio, tá aquele ventinho frio vento do mar né e realmente hoje fez bastante frio e poxa, uma satisfação pelo menos aqui eu digo que enorme de estar falando contigo a gente falava até fora da hora que por motivos diversos eu acompanhava a tua carreira por releases enfim, por uma série de motivos e gosto muito aqui no canal de ter treinadores brasileiros que desbravam o mundo acabam tendo um histórico incrível uma história de vida e de carreira muito interessante e as vezes o pessoal acaba não conhecendo porque você saiu muito cedo daqui também né exato, a gente eu acho que se somar tudo eu já tô tirando algumas vindas de 6 meses, eu já tô há mais de quase 18 anos fora do país trabalhando fora do país começou lá atrás Estados Unidos, Austrália depois veio Angola depois de Angola retornei rapidamente aqui pro Brasil e depois já saí de novo então é realmente são muitos anos né o teu começo é como você chegou a jogar o seu foco sempre foi já como treinador como é que foi isso lá nos anos 90? não, eu joguei eu fui atleta né de futebol comecei no São Cristóvão aí depois fui parar no Botafogo joguei no Botafogo aí fui jogar logo depois do Botafogo fui jogar na França joguei na Suíça retornei ao Botafogo o Botafogo me emprestou foi para o Madureira o ano que o Madureira subiu na primeira para a primeira divisão aqui no Rio de Janeiro continua até hoje foi o ano que a gente jogou no Madureira né e aí depois do Madureira fui emprestado americano de campos aí comecei a cair fui para a Rael do Cabo né que era um clube da segunda divisão aqui já estava finalizando a carreira e aí o Lula Paiva que foi um ex-jogador do próprio Botafogo era o treinador me convidou para fazer parte da comissão técnica né e ao mesmo tempo eu fazia a universidade então fui me especificando comecei como treinador de goleiros né trabalhei como treinador de goleiros e fui fazendo os cursos que ele trabalhava no curso do João Avelange antigamente não tinha cursos da CBF tinha um curso da Academia Brasileira de Futebol que era o único que que realmente chancelava os treinadores brasileiros né então eu fazia aprendi com Carlos Alberto Parreira Zagallo e outros grandes treinadores que passaram né o Sinho passaram como palestrantes desses cursos né e aí fui aos poucos galgando né o meu espaço trabalhei como auxiliar técnico e depois passei a trabalhar com divisão de base né como treinador mas muito pouco logo 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 enquanto eu tava participando desses cursos me apareceu a oportunidade pra sair do país e aí começa a minha trajetória profissional seleção dos Estados Unidos seleção da Austrália e por aí vai né então foi assim que começou na realidade a minha trajetória e transição profissional né caramba então na verdade a tua história na bola é muito mais longa até do que eu imaginava mas você sai cedo na época de já com treinador ou pelo menos com preparador, auxiliar, categoria de base num momento que eu achei que não tinha muito brasileiro saindo assim né desse nicho foi algo que você já via como uma possibilidade ou foi algo que surgiu mesmo? sim não, a maioria dos brasileiros na realidade iam muito pro Golfo né iam muito pra Kuwait Arábia Saudita próprio Catar, Baharém né e a gente fez o rumo inverso nós fomos pra pra Estados Unidos Austrália e também depois né mais à frente nós fomos pra Angola onde a gente pôde desenvolver um trabalho muito bom em Angola que foi um projeto logo após a Guerra Civil né que a gente desenvolveu um clube pegou um clube recém fundado e a ideia do presidente é que daqui a cinco anos esse clube estivesse na primeira divisão a gente conseguiu o objetivo em quatro anos e mesmo assim só não conseguimos com três porque o presidente não aceitou disputar a primeira divisão porque falava que o estádio não estava pronto então ele só poderia disputar o campeonato quando estivesse pronto o estádio dele eu só vou topar da festa quando o salão estiver pronto tá todo mundo aqui já tá nos convidando eu não vou exatamente 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 graças a Deus assim foi sucesso a gente conseguiu classificar ser campeão conseguimos classificar o time pra Copa Africana de clubes né e aí realmente foi um trabalho muito muito bacana logo depois eu recebo o convite pra ir pros Estados Unidos e aí eu falei presidente presidente ó minha palavra como eu tinha falado cinco anos eu fiquei aqui então agora chegou a hora de eu de eu ir pra um outro desafio aí fui pros Estados Unidos trabalhar na na liga americana de futebol antigamente não tinha a MS ESL né MLS né era mais ali as ligas universitárias aí a gente trabalhou lá durante um tempo e aí depois retornamos ao Brasil né você ainda mantém um contato próximo com esses primeiros mercados que você acabou saindo na Austrália Estados Unidos ah continuo continuo porque assim as pessoas que que me levaram ainda continuam diretamente ligadas ao futebol né e e é importante a gente manter essa relação até porque é hoje o mercado do futebol ele tá muito assim muito mais próximo do que a gente imagina né todo mundo se comunica todo mundo pede informações seja a respeito de jogadores de membros de comissão técnica de profissionais entendeu e eu acho que é importante para ambos os lados né além disso é conhecimento para a gente muitas vezes a gente troca situações que que ocorrem treinamentos e tudo mais para que a gente possa estar sempre atualizado né sim ainda porque eu fiquei muito curioso que os Estados Unidos não para de crescer não para de surgir liga na Austrália não chega a ser o caso né tem uma liga profissional boa a primeira depois tem uma distância meio grande até para as ligas regionais sim mas como é que você vê essa evolução nesses dois países como é que você acompanha acaba vendo até as oportunidades que por exemplo brasileiro tem pouco na Austrália eu vou falar com na sexta eu sei que na E-League na primeira só tem o Bobô jogando não vejo muito brasileiro lá mas Estados Unidos assim virou um negócio arrodo né é o trabalho fora de campo dos Estados Unidos fez com que o futebol né o soccer na realidade crescessem muito porque a partir do momento que os Estados Unidos começa a fazer o que muitos países árabes fizeram só que de maneira diferente os Estados Unidos começou a levar muitas pessoas ligadas à gestão do futebol para lá né a parte de fora do futebol marketing gestão do esporte isso faz com que o próprio americano ele tem um conhecimento mais amplo do soccer né porque a princípio na minha época que eu tinha ido para lá o soccer era considerado esporte feminino né sim eu fui em 94 na época da Copa exatamente era futebol americano exatamente futebol americano que era o grande boom né o beisebol e tudo mais o próprio basquetebol mas na realidade hoje já se tornou um fenômeno virou um grande evento um jogo de futebol onde as famílias abrem seus carros nas vésperas nas vésperas não no dia de jogo abrem seus carros fazem churrasco fora do estádio e tudo mais né nesse pré-jogo no match day né então quer dizer eles descobriram um nicho que ainda não tinha sido tão explorado e hoje em dia se tornou um assim acredito eu que seja um grande evento entendeu tão grande quanto bem próximo né de um basquetebol americano não digo perto do próximo do beisebol que realmente é um fenômeno mas eu acho que bem próximo do basquete entendeu é e tá crescendo também cidades que às vezes não tinha os outros esportes como principal tem Austin em outros lugares que ele virou o esporte do lugar então tem muito espaço lá né agora nessa época aí lá no começo dos anos 90 você imaginava que ia ser tão internacional de carreira como você foi ou tem sido né não a gente nunca imagina né a gente a gente quando vai a gente fala pô vou fazer uma diferença a gente eu sempre falo o seguinte a gente tem que deixar a nossa marca por onde a gente passa e que essa marca seja sempre positiva né pra que as pessoas as próximas gerações é ou os próximos profissionais que que venham né sejam lembrados como uma referência o brasileiro teve aqui o brasileiro Leonardo teve aqui e fez um trabalho assim né diferente recentemente pô no Camboja acredito eu que nós nós deixamos uma marca no Camboja com a seleção né que foi uma marca excepcional a seleção do Camboja nunca tinha ganho um jogo de um país de língua árabe nós fizemos nós ganhamos de 1x0 do Afeganistão na classificatória da FC Cup então quer dizer foi pô apareceu um feriado no país e eu acho que assim é essa função nossa de profissionais principalmente fora de campo a gente tem que passar e deixar uma marca deixar alguma coisa que se torne inesquecível de preferência de maneira positiva e lá nos Estados Unidos o que eu falava sempre para os jogadores eu falava vocês são responsáveis por mudar essa mentalidade de acharem que o futebol é só coisa para mulheres e eles assim eles tinham uma noção de que poderia crescer porque era uma possibilidade muito grande de crescimento porque nem todo mundo praticava esse esporte nas universidades algumas universidades não tinham esse esporte ah sim era esporte que disputava só nas cidades costeiras mais globais ou Flórida talvez o resto exatamente Califórnia a gente jogava por exemplo a liga lá próxima Califórnia então quer dizer era exatamente isso a parte mais costeira é que tinha as ligas na parte central era futebol americano entendeu era o forte então hoje em dia se tornou uma coisa nacional principalmente eu acredito eu depois da Copa do Mundo a Copa do Mundo realmente foi um marco nos Estados Unidos a Copa de 94 você vê a lotação do público a seleção dos Estados Unidos chegando aonde ninguém imaginava chegar fez com que o esporte se tornasse um dos próximos esportes a se tornarem mais crescentes no país aliás aquele jogo no 4 de julho nos Estados Unidos aquele jogo foi intenso pra caramba nossa senhora que jogo intenso foi demais foi demais realmente foi demais e ainda teve a expulsão do Leonardo foi do Leonardo que acertou o Tapirama é exatamente e aí o Brasil acabou ganhando de 1-0 dava pra gente ter perdido foi um jogo muito complicado foi um jogo muito complicado nem o próprio Brasil a seleção brasileira esperava isso da maneira que foi sim gol chorado e dependendo do cruzamento Estados Unidos podia ter ido mais longe e a liga talvez fosse até maior que hoje em dia mas são coisas que faz parte do jogo é verdade me fala um pouco de Angola porque aqui no canal já falei com Thiago Azulão que é um dos maiores artilheiros de todos os tempos do Petro de Luanda falei com o Beto Bianchi que foi treinador de lá e na seleção você foi o primeiro brasileiro a fazer um trabalho longo lá? não lá tiveram dois excelentes profissionais um deles foi o Djalma Cavalcante e o outro me fugiu o nome agora que ele foi inclusive treinador do Botafogo há muitos anos Antônio Clemente Antônio Clemente foram grandes nomes treinadores de grande valor para que nós brasileiros chegássemos até aonde a gente chegou lá porque assim eles tiveram grandes conquistas com o Petro fizeram um bom trabalho na seleção eles tiveram passagem pela seleção né e aí isso faz com que a gente tenha uma abertura maior para treinadores brasileiros e profissionais brasileiros na própria Angola foi um trabalho após a Guerra Civil né foi um clube que era o Santos Futebol Clube o presidente era Eduardo dos Santos mas o nome do clube era justamente porque ele gostava muito do Pelé né e ele torcia pelo Santos do Pelé e aí ele criou um clube chamado Santos Futebol Clube que as cores as mesmas só que tinha um azinho então era Santos Futebol Clube de Angola então foi essa diferença né que a gente iniciou um trabalho que era um trabalho para cinco anos no quinto ano ele queria estar na primeira divisão Angolana Futebol aí a gente começa lá na Liga Provincial fazendo jogos ao redor da província depois joga a segunda divisão fazendo alguns jogos inclusive é em alguns estados que lá chamam províncias descendo de helicóptero militar dentro do campo porque tinha estava recém acabada a guerra algumas estradas não tinha como se chegar por causa das minas terrestres então a gente chegou de helicóptero militar na província o helicóptero vinha deixava a gente deixava os jogadores depois do jogo acabava o jogo ele vinha buscava a gente e levava a gente cara foi uma experiência assim bem diferente mas também cara eu digo pra você eu tive passagens tive momentos maravilhosos no Qatar e tudo mais mas eu sinceramente eu nunca fui tão bem tratado igual em Angola eu acho que o povo angolano é um povo assim muito receptivo cara muito receptivo eu vejo algumas notícias aí relacionadas a relação Brasil Angola com relação a igreja alguma coisa assim mas eu sinceramente eu posso afirmar que com relação ao esporte a parte de esporte eu nunca fui tão bem tratado como eu fui em Angola Angola pra mim eu acho que foi um momento inesquecível eu jamais vou esquecer porque foi foi onde a gente teve algumas conquistas foram momentos que a gente fez uma base pra que a seleção se classificasse depois pra uma Copa do Mundo com Oliveira Gonçalves que levou a seleção angolana a Copa do Mundo então quer dizer e o brasileiro cara o brasileiro é considerado como irmão do do angolano eu acho que isso é muito maneiro muito legal muito bonito de se sentir e de ouvir entendeu porque nós nós brasileiros também temos que aprender um pouco com o povo vou dizer o povo angolano eu estive na África do Sul acompanhando a Copa das Confederações e fazendo um projeto pra pra seleção de Moçambique mas igual a Angola não teve vou ser bem sincero pra você igual a Angola não teve é interessante porque a gente só recebe notícia de fora quando é coisa ruim uma tragédia alguma coisa assim então cria esse estereótipo às vezes errados ou muito enviesados eu diria então uma graça do canal muitas vezes é isso tem gente que fala nossa fulano foi jogar em tal lugar nem sabe às vezes a oportunidade que foi ou que tá sendo pra pessoa sim aqui no canal eu converso com muito atleta alguns treinadores quase sempre ninguém quer voltar pro Brasil teve uma oportunidade tão grande fora abriu tanta porta que claro gosta do Brasil gosta mas abre o mundo né acho que é um negócio como é que foi pra ti depois de tantos anos a Angola foi isso que te abriu o caminho pro Qatar ou não? não em Angola eu tive a oportunidade eu já tinha contato por ter passado dos Estados Unidos e aí a gente teve um contato com o pessoal dos Estados Unidos aonde eles chamaram a gente pra fazer um novo trabalho lá só que era um trabalho diferente era um trabalho em um time da universidade né e aí em Riverside né na realidade nós fizemos esse trabalho que era terminar na realidade eles queriam terminar o campeonato estavam no meio do campeonato perguntaram se eu tava disponível a gente jogou o campeonato e terminou em vice-campeão né local e aí após isso né o meu visto na realidade ele já estava até próximo a expirar eles falaram não fica aí que a gente vai resolver a questão do visto fica que vai resolver e eu cara eu sou muito assim procuro ser muito correto eu falei não vou esperar o meu visto expirar pra depois eles resolverem eu falei vou pro Brasil e aí depois se for o caso a gente volta a conversar e eu retorno até porque o campeonato já terminou né e aí eu voltei pro Brasil aí me surgiu o América aqui né aí eu vim pro América assim que eu bati no Brasil eu vim pro América a gente começou a trabalhar ali no América chamei o preparador físico meu que na época era o Fábio Siqueira e o Eduardo Barroca que hoje é treinador do Atlético Goianiense e a gente começou um trabalho muito bom ali no América e logo depois assim dois, três meses depois eu recebo o convite do Catar e aí eu vou pro Catar e aí eu na época o Eduardo era novo era um rapaz novo o pessoal do América não conhecia me pergunta e aí quem a gente bota como treinador eu falei o treinador tá aqui treinador vai continuar com vocês aí ele quem é o treinador eu falei o treinador é o Barroca o Barroca é meu auxiliar e sabe como é que faz o trabalho ele tá vindo do Aldax ele tava no Aldax né se eu não me engano Aldax Rio tinha saído do Madureira tinha ido pra Aldax Rio bem no início da carreira e aí o Eduardo pega e faz o trabalho belíssimo lá também com eles né e dá segmento a carreira dele e eu vou pra justamente pro Catar pro Algarrafa do Catar onde a gente inicia o trabalho lá aonde durante cinco anos quatro anos seguidos o clube é eleito pela Federação de Futebol do Catar como o melhor trabalho de base do país né a gente formando jogadores e esses jogadores também alguns deles servindo a seleção nacional e aí a gente faz esse trabalho durante cinco anos no quinto ano eu recebo o convite pra ir pro Aldax Aldax era o time do Príncipe né que é hoje o responsável pelos esportes no país aí a gente vai pro Aldax eu faço um trabalho lá na coordenação técnica também de organização né de criar metodologias de treino e tudo mais pra que a gente possa formar mais jogadores pra equipe profissional né e aí eu trabalho mais um ano e meio aí até que eu recebo depois desse um ano e meio eu recebo convite pra Tailândia que é pro maior clube da Tailândia que é o chamado Buriram United e a gente vai pro Buriram aí começa uma nova história no Buriram você acabou abrindo muitos mercados tanto pra gente de comissão quanto pra atleta acho que no fim das contas né porque eu vou falar com o Alexandre Gama também esses dias aí que agora tá no Buriram falei com muita gente que passou por lá que agora o Buriram tá perdendo não tá perdendo pouco espaço é que tem o Bangkok e Gleszler que tá com muita grana enfim tá voando mas Buriram acabou sendo uma referência grande referência de futebol lá não tem como dizer não sim sim eles fizeram o Buriram na realidade ele fez um estádio muito parecido com o Leicester né Leicester né e aí cara o presidente eu acho que foi o presidente que eu vi que mais acompanha futebol ele todo treino não falta um treino ele tá lá do início do treino até o fim do treino é assim é um presidente apaixonado por futebol é um cara que busca sempre o melhor cobra dos jogadores não atrasa salário um dia lá fora você dificilmente tem esses problemas é mas principalmente a questão da organização eles são muito organizados isso a gente pode falar porque realmente é e hoje o Bangkok Glass tá fazendo isso porque foi a retomada né na realidade o Bangkok Glass ele tinha caído pra segunda divisão e aí os outros clubes cresceram que era o caso do Mong Tong e do Buriram que eram rivais e até que chega o investidor pega o Bangkok Glass começa a injetar dinheiro e fala eu quero chegar na Copa da Ásia e eles alcançaram esse objetivo de chegar na Copa da Ásia então inclusive disputando a Copa da Ásia lógico que foi um trabalho a longo prazo o trabalho do Bangkok Glass foram três anos né no Buriram a gente fez um trabalho diferente que era um trabalho justamente de formar novos jogadores e captação porque eles tinham um trabalho até do sub-15 em diante não tinha sub-13 não tinha sub-11 e aí a gente cria as categorias anteriores e mostra que que se eles começarem um trabalho muito tardio eles vão perder alguns garotos né pra outros clubes rivais e conforme os anos vão passando eles vão deixando de ter os melhores jogadores porque os jogadores já tem uma identidade contra o clube né isso tudo você já pensou um pouco a frente do que já aconteceria né e me falaram que Buriram não é a região mais rica nem nada lá é que realmente o cara que criou é um cara louco pro futebol né sim sim ele era um político né que na realidade ele foi afastado da política aí ele falou eu vou mostrar a vocês que eu não preciso da política pra fazer futebol eu vou criar um clube e vou fazer do meu jeito do jeito que eu quero foi pra uma cidade do interior que era uma cidade que são seis horas de Bangkok bem longe aonde eles chegam e ele chega monta tudo monta praticamente tudo ao redor do futebol você vê no dia do jogo essa cidade que é pequena não é cidade grande eu não sei quantos mil habitantes na realidade mas eu acho que não tem mais do que 60 mil habitantes ele cria um sistema lá na cidade onde todo jogo do Buriram todos os funcionários de todas as lojas usam a camisa do Buriram se hoje é dia do jogo do Buriram você vai chegar na loja por exemplo da Oi vai estar o funcionário com a camisa do Buriram chegou no supermercado do Pão de Açúcar vai estar o funcionário com a camisa do Buriram qualquer estabelecimento vai estar com o funcionário com a camisa do Buriram é isso você sabe hoje tem jogo do Buriram é não tem como não saber mas realmente como eu já falei com muita gente de Tailândia quem passou pelo Buriram conhece a gente lá fala que realmente esse cara é apaixonado pelo negócio mesmo é interessante trabalhar numa situação dessa não sei se todo lugar acabou sendo assim que nem você ficou muito tempo no Catar Catar eu não sei se é questão de paixão mas todo mundo que me fala de Catar e conhecer um pouco mais fala de como os caras pensam grande lá é lá no Catar é diferente que o Catar eles querem resultado imediato essa que é a realidade eles contratam os melhores e querem ganhar os melhores campeonatos o Catar não tem tanta paciência para aguardar um trabalho a longo prazo se bem que esse trabalho da Copa do Mundo foi um trabalho a longo prazo que foi uma exceção e realmente eles conseguiram porque eles começaram com eventos menores criando eventos menores sediando eventos menores Copa da Ásia e tudo mais no Catar visando justamente um dia ter uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada no Catar o próximo alvo deles do Catar é a Olimpíada você pode escrever que eles querem fazer a Olimpíada lá só que aquele negócio a diferença é essa eles querem resultado imediato normalmente nos clubes eles querem resultado imediato querem contratar os melhores contratam o melhor treinador do sub-17 da Tunísia por exemplo o melhor francês sub-20 treinador contrata e leva para lá a gente na minha chegada o meu clube tinha cinco brasileiros na realidade na base e aí num outro clube que era um salau era só holandês no outro era só francês então quer dizer ele criou eles criaram foi uma estratégia deles criarem essa competitividade e fazerem com que as nacionalidades se tornassem rivais e ao mesmo tempo quisessem mostrar cada um o seu melhor trabalho e aí faz com que o atleta desenvolva um pouco mais fez um pequeno laboratório global dentro de casa a gente não atua tem os resultados que estão tendo esse ano não está tão bom como é que realmente foi tão bom os últimos anos os últimos anos foi tão bons tão bons que impressiona é um negócio que o investimento da Spire que é o maior centro de excelência em treinamento esportivo onde houve um investimento gigantesco inclusive eles além da Spire que é o centro de treinamento de alto nível eles criaram logo ao lado Aspitar que é um centro médico em excelência em recuperação e operações e tudo mais esportiva então é específico do esporte então alguns atletas inclusive vão fazer recuperação no Catar da liga francesa liga inglesa vão lá e fazem recuperação no Catar então eles quiseram levar os profissionais mais alto nível para lá para justamente desenvolver o esporte conseguiram primeiro eles erraram porque eles quiseram levar alguns jogadores de nome mas viram que só levar os jogadores de nome não vai agregar porque o que acontece você não tem quem prepara os jogadores locais para jogarem com os jogadores de nome então eles fizeram enxergaram isso e conseguiram realmente desenvolver esse lado na parte de alto rendimento é assim é o que eu acabo vendo com os outros aqui que nas ligas mais distantes o pessoal fala o que faz a diferença é o local porque tem os estrangeiros não são muito só que se a bola não chegar redonda o seu time não flui a bola não vai chegar para o estrangeiro o time não vai ganhar então é muito do trabalho que você falou do Buriram o trabalho que você falou do Catar enfim acho que faz muito sentido agora uma coisa que eu tenho muita curiosidade eu falei já com alguns brasileiros jogadores no Camboja está aumentando cada vez mais falei com um em Laos que é o Rafinha e gente que passou por lá também como é que é o futebol nesses lugares da visão de quem comanda o time de quem treina é um futebol que está crescendo em função de inspiração na Tailândia em outro país como é que é porque essa região toda está crescendo no futebol o Laos por exemplo eu recebi o convite quando eu estava na Tailândia eu recebi o convite para ir para o Laos e o que acontece eu estava até na dúvida eu falei não tem nada no Laos não conheço nenhum brasileiro que tenha trabalhado como treinador no Laos aí meu filho me falou uma coisa pai se ninguém foi vai lá e faz a diferença de repente é isso que está precisando de alguém chegar lá e deixar a marca cara eu não esqueci disso até hoje eu cheguei lá o Lansang ele estava com uma derrota e um empate e eu me assustei assim quando eu vi a estrutura porque eu não conhecia eu não tinha ideia do que eu ia encontrar eu imaginei um time da terceira divisão do Rio de Janeiro por exemplo ou da quarta de São Paulo entendeu e quando eu cheguei lá eu vi uma estrutura monstruosa nós tínhamos o estádio nós tínhamos campos alternativos do lado do estádio e particularmente foi o lugar que eu mais recebi dinheiro que eu mais ganhei dinheiro foi lá por incrível que pareça não foi no Catar as pessoas falam ganhamos dinheiro no Catar não foi foi no Laos por quê? porque meu presidente ele era um visionário ele queria ganhar a Liga do Laos que ele falava que eu vou chegar na Liga do Laos quero ganhar a Liga do Laos porque eu quero chegar na FC Cup e na FC Cup eu também quero chegar eu vou investir para isso eu vou investir para chegar contratou uma comissão técnica brasileira nós conseguimos levar coisa que nunca e nunca teve no Laos eu acredito que também no Camboja eu tentei não conseguir não tinha nenhuma comissão técnica com eu consegui levar fui eu consegui levar preparador físico treinador de goleiros fisioterapeuta levei treinador para time A preparador físico de time é treinador para time B preparador físico para time B analista de desempenho coisa que assim só os grandes treinadores na China que conseguiram levar para a China e levavam antigamente nos clubes brasileiros e o presidente enxergou muito isso porque ele viu que o nosso trabalho era um trabalho diferente não era igual aos demais ele já tinha tido a experiência anterior com outros treinadores treinadores franceses o que me antecedeu foi o David Booth que era um inglês não conseguiu desenvolver o trabalho e a gente conseguiu fazer um trabalho inclusive integrado que eu consegui puxar alguns garotos que eu falava pô não adianta pensar em jogador muito caro aqui que ele não vai trazer eu vou ter que resolver com jogadores algumas contratações pontuais e jogadores locais que vão ter que municiar esses jogadores inclusive trouxemos o jogador da França trouxemos o jogador holandês e tinha um jogador japonês eram as três nacionalidades que a gente tinha depois por último é que acabou a gente conseguindo trazer um brasileiro mas era assim muito foi muito bom porque o presidente enxergou essa seriedade e importância da análise de desempenho porque é importante a análise de desempenho você ter um analista de desempenho uma pessoa que que saiba analisar corretamente o adversário e te passar as informações e você passar a informação para o jogador então isso fez toda a diferença além disso nós fizemos um sistema bem diferente que eu acho que no Brasil poucos clubes fazem é sistema de premiação conforme você ganha o jogo eu falo ao presidente quando é que você paga por jogo por exemplo um exemplo não era esse valor mas ele falava assim 100 reais eu falava presidente então vamos fazer o seguinte o senhor vai pagar 50 ele como assim eu falei não o senhor vai começar de 50 ganhou passa para 100 ganhou passa para 200 empatou e permaneceu na mesma posição mantém o prêmio de jogo perdeu volta de novo para os 50 entendeu e foi acontecendo a gente ganhando jogos a gente ganhando jogos ganhando jogos o presidente começou a botar a mão na cabeça falou caramba eu estou tendo que quebrar a cabeça para eu poder pagar vocês pelo prêmio de jogo mas antes assim eu estou conseguindo chegar no objetivo e aí a gente nessa trajetória toda consegue fazer 23 vitórias seguidas porque a gente ganha a Liga do Laos é campeão da Liga do Laos jogamos a Mekong Cup que era uma competição dos países do sudeste asiático os campeões a gente ganha e a gente faz 22 jogos contra o Burirã em casa que ninguém imaginava que era o meu escube a gente joga em casa contra o Burirã todo mundo imaginava pô um time da Tailândia contra um time do Laos vai dar um time da Tailândia é fácil vai ganhar de 4, 5 é uma época que tinha muita gente famosa tinha o Diogo no Burirã o Diogo estava no Burirã exatamente o Coutinho que também é um outro atacante que está muito bem até no Emirados também estava lá tinha o Canu que hoje ele rodou na Bélgica recentemente jogou pelo Atlético acho que Atlético de Alagoinhas uma coisa assim que fez a campanha na Copa do Brasil muito boa e aí o que acontece a gente consegue ganhar o primeiro jogo do Burirã só que no segundo jogo que era um jogo na Tailândia a gente acaba perdendo a gente perde a invencibilidade mas mesmo assim foi um trabalho belíssimo você conseguir 23 vitórias seguidas ser o maior recordista treinador recordista de vitória na Ásia não é fácil num lugar improvável e num lugar improvável numa liga de Laos aí o pessoal fala pô ah mas está jogando na liga de Laos você está jogando na liga de Laos com jogadores de Laos eu não estou jogando com o Dudu não estou com o Neymar no meu time entendeu eu estou jogando com jogadores de Laos alguns estrangeiros três estrangeiros com as equipes que também tem o mesmo nível e outra me fala que o cara que é melhor de Laos ele acaba indo para a Tailândia acaba indo para outros países então é difícil também reter o talento da Ilha exatamente os melhores jogadores estão indo para a Tailândia e Japão vão para a Tailândia e Japão porque eles assim Tailândia, Camboja e Laos eles se espelham muito no futebol japonês porque o futebol japonês normalmente tem ido a Copa do Mundo então por ir a Copa do Mundo por chegar e ter essa conquista de disputar o Mundial eles sonham em um dia chegar a esse Mundial então por ter essa proximidade toda eles assistem o campeonato japonês fazem os cursos no Japão por ser mais próximo com treinadores japoneses e ao mesmo tempo se espelham no futebol japonês e algumas vezes com o futebol europeu porque queiram não a nossa liga infelizmente o campeonato brasileiro não passa lá por causa dos horários os horários são bem diferentes por isso que se criou os jogos às 11 horas da manhã aqui no Brasil justamente para que o futebol asiático pudesse ver pelo menos um pouco do futebol brasileiro então foi esse o objetivo dos jogos às 11 horas da manhã aqui porque às vezes o jogador não entende por que jogar às 11 horas da manhã quem foi que mentou isso mas mal sabe que é para atingir a população asiática e poder despertar o interesse pelo futebol brasileiro lá ah sim eu torço para a ponte eu já fritei uns jogos em Campinas às 11 horas da manhã assim mas sabia que nossa você vai com calor imagina quem estava jogando é verdade é verdade agora é engraçado né você fala dessa história de Laos e é um pouco daquilo que eu falei uns 10 minutos atrás como se quebra paradigma quem vai falar nossa Laos que não falei do Rafinha que está no Laos Toyota que agora virou Chantabulho sim o pessoal fala nossa Laos nem sabe como isso transformou a vida do cara sim não é verdade é verdade porque às vezes as pessoas querem ir para o grande centro eu quero ir para a Arábia Saudita que eu vou ficar milionário quero ir para para o Catar e nem sempre é assim essa história de se tornar independentemente independentemente financeiramente né na realidade são para os grandes profissionais que já tem o nome que fazem um bom trabalho lá porque não adianta só você ser bom e não conseguir fazer um trabalho bom lá é eu acho que os mercados alternativos hoje cara são mercados muito bons nós temos o futebol é da Indonésia da Malásia que tem competições interessantíssimas né onde tem 60 mil 70 mil pessoas antes da pandemia nos estádios recordes de públicos você botar aí campeonato da Indonésia campeonato da Malásia quem está assistindo aí nossa live você vai colocar você vai ver o público a quantidade de pessoas nos estádios antes da pandemia é é paixão é emoção realmente é é uma coisa bem interessante né que que também além disso o Vietnã cara a Vietnã tem feito um excelente trabalho está com um treinador coreano foi um ex-jogador também vem fazendo excelente trabalho na no Sudeste Asiático né eu acho que uma uma das grandes seleções que que tem condições ainda de ir à Copa representando nos anos nos próximos anos o Sudeste Asiático talvez a mais próxima seja justamente o Vietnã que eu acho que o Vietnã realmente está está com competitividade muito grande os atletas tem uma qualidade tem intensidade do jogo tem leitura do jogo leitura tática que a gente enfrentou o Vietnã algumas vezes termina o jogo o atleta mesmo que a gente tinha perdido nós perdemos alguns jogos quando eu estava no Camboja para o Vietnã os atletas falavam professor seu time é difícil ser batido a gente ganhou porque os garotos são novos porque realmente teu time está organizado teu time está está taticamente bem 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 dinâmico entendeu então quer dizer eles tem a leitura de jogo eles não são bocos entendeu futebol hoje se tornou é é o que eu falei até fora do ar com você a gente tem tanta informação tanta troca de informações que também os jogadores asiáticos hoje também tem buscado esse conhecimento esse povo é muito rápido não só em correr para pegar tudo exato exatamente e eles sugam mesmo eles perguntam por que para que como que está sendo feito aquilo para que justamente eles possam fazer depois quando você não tiver mais eles possam dar continuidade eu acho que isso é inteligentíssimo eu acho que eles estão certos mesmo é bom falando de Vietnã agora na eliminatórias da Copa é que eles caíram no grupo da morte que tem Arábia Saudita Japão é um grupo bem difícil mas tivesse caído no outro talvez até ela pudesse ter uma chance muito boa de vaga porque jogou muito bem sim sim eles foram muito bem foram as finais da Copa da Ásia assim a seleção da Arábia Saudita ela não tem conseguido ainda se ajustar da maneira que era antigamente não por exemplo eu vi o jogo alguns jogos da seleção de Baharém que ficou fora não está dentro dessa classificatória se você olhar a Baharém e olhar a seleção do Vietnã hoje a seleção do Vietnã eu considero muito mais forte que a seleção de Baharém e Baharém já foi a Copa do Mundo né então e falando da África da Arábia Saudita realmente eles estão com dificuldade de fazer gol viu o jogo eles até dominam tudo mas não está saindo do jogo exato exato eles fizeram uma reformulação muito grande porque a seleção era uma seleção mais experiente da Arábia Saudita então eles reformularam trouxeram novos jogadores e tudo mais tem uma dinâmica de jogo bem interessante mas justamente falta alguém para fazer os gols coisa que ainda não encontraram sinceramente não tem aquele cara da Copa de 94 que pegou a bola lá atrás e saiu atropelou todo mundo e fez o gol na Bélgica isso daí não tem eles dominam jogam o jogo e não sai o gol é um negócio verdade agora você me contou já um pouco de como chega na seleção do Camboja como é a experiência de ser treinador de seleção as pessoas podem achar fácil mas é muito difícil ah trabalha pouco não pelo contrário você trabalha muito você tem que acompanhar todos os jogos da liga e eu cheguei substituindo um coreano um treinador coreano e você substituir um treinador coreano um treinador japonês é uma situação bem bem difícil por quê? porque eles são muito organizados entendeu? eles tem uma organização muito grande só que aquele negócio a vantagem que eu tinha é que eu fui a todos os jogos da liga ou quando eu não ia a determinado jogo eu ia e mandava o meu preparador físico e o treinador de goleiros acompanhar outro jogo então o que que eu fiz na primeira convocatória para a seleção eu fiz a escolha através de dados eu peguei quem é o artilheiro da Copa do Camboja é esse eu reformulei a seleção o pessoal se assustou falou pô caramba o que que esse cara vai fazer é porque tem muita zona de conforto dos caras desses às vezes ah eu sou sempre convocado até já ouvi cara falando em off aqui os caras falam ah eu sou titular do time e tal eu sempre vou me convocar o cara nem leva a série aí é ruim para o time e para a seleção é verdade é isso mesmo e aconteceu isso porque a gente tinha anteriormente era uma seleção bem velha vou falar velha porque era todo mundo acima de 35 anos então a gente a partir do momento que faz essa reformulação é um choque eu falei ó nós vamos padecer mas mais na frente vai ter o o resultado né nossa história eu cheguei faltavam uma semana e meia a gente para jogar contra o Jordânia lá na Jordânia a Jordânia comparativamente com o Camboja a diferença é é maiúscula entendeu nós tomamos 7x0 eu nem conhecia direito os jogadores né mas eu falei ó esse trabalho vai dar certo eu tenho certeza do que vai ah mas aí a pressão começa a pressão não tem que voltar os antigos falei não vai voltar os jogadores antigos não vamos continuar com os jovens a gente começa a fazer um trabalho joga contra a seleção da Índia que a Índia era uma das melhores ranqueadas do sudeste asiático ali a gente faz um jogo de igual para igual com a Índia e aí cara foi até onde a gente teve uma posse de bola contra a Índia muito interessante que até eu coloquei no meu canal no Youtube se você botar aí Leonardo Vitorino Camboja National Team você vai ver a posse de bola que dura dois minutos e pouco a gente controla o jogo traz o jogo de um lado para o outro faz infiltração aí eu falei pô o negócio está no caminho certo aí eu começo a ver que realmente a coisa começa no caminho certo e aí a gente vem com o jogo contra o Afeganistão aí no Afeganistão a gente ganha do Afeganistão de 1 a 0 que nunca tinha ganho em um país de língua árabe o Camboja nunca tinha ganho acaba vencendo e aí cara festa na cidade tudo mais depois vem os jogos classificatórios da Asian Games do Sea Games que falam não Sea Games não para a AFC Cup aliás AFC da AFC da Ásia aí a gente joga contra o Japão a gente tem se eu não me engano a gente empatou contra o Japão ganha das Filipinas e empata com a China que a China era o treinador Marcelo Lippe aí o Marcelo Lippe depois do jogo chama a gente da comissão técnica e fala cara nós empatamos o jogo contra vocês e parabéns pelo trabalho eu estou vendo o Camboja jogar bola coisa que a gente não esperava de encontrar o Camboja trocando passes jogando da maneira que está aí a gente acaba até indo no hotel deles lá acaba jantando com eles e assim eu fico muito feliz porque você ouvia do Marcelo Lippe que é um treinador mundialista e tudo mais eu falei pô nós estamos no trabalho correto e aí a gente vai fazendo o trabalho chega no final do ano que é a hora de renovar o contrato a gente acaba passando para eles se vocês quiserem realmente atingir resultados a gente precisa fazer algumas mudanças aqui com relação a comissão técnica local nós temos que trazer outros profissionais entendeu ou trazer outros treinadores por exemplo para fazer parte da seleção a gente tem que trazer o treinador que foi campeão o local que foi campeão nacional não pode estar como um dos auxiliares um treinador que nunca não fez nada na seleção nem nos clubes então aí começa um desgaste porque o secretário geral tem os preferidos não esse cara é meu parente é meu irmão aí não sei o que aí não dá eu falei se vocês não querem trabalho sério não tem porque eu estar aqui eu vou estar aqui só para quê? para receber no final do mês e ir embora e aí depois toma pancada lá de 10 de 20 e aí é o meu nome eu falei eu peguei e vim embora e aí quando acontece da minha vinda para o Brasil o presidente do Ceará está sabendo e aí me chama para conversar e aí é onde eu vou para o Ceará sendo que logo depois com o passar dos anos se você olhar os resultados da seleção do Camboja são assustadores porque realmente aconteceu exatamente o que eu tinha falado se vocês não mantiverem vocês não vão ter resultados e aí eles voltam com jogadores antigos e aí começa 13 a 0 para o Irã 7 a 0 para não sei quem mas porque eles fizeram preferiram desfazer um trabalho que estava foi o único trabalho que eu achei que foi totalmente desfeito foi esse trabalho do Camboja que estava numa direção e eles alteraram essa direção e aí eu volto para o Ceará que é um momento maravilhoso o Robson me liga o presidente do Ceará me faz o convite e eu vou para o Ceará em 2018 e aí onde o Ceará fui para ser coordenador técnico treinador era o Chamusca no início bicampeão cearense fomos bicampeão cearense e aí em cima do Fortaleza que é o maior rival lá a rivalidade é realmente enorme tal qual Grêmio Internacional né e aí a gente consegue assim o objetivo que era manter o time na primeira divisão né apesar das trocas saiu o Chamusca o time não não encaixou depois no no campeonato brasileiro aí veio o Jorginho também o Jorginho logo depois teve a troca aí chega o Lisca que chamam de Lisca doido mas de doido ele não tem nada Lisca doido é Ceará né tipo foi uma festa né mas de doido ele não tem nada é um profissional muito competente o Lisca realmente é assim alto nível alto nível as pessoas podem falar o que quiserem acharem que ele é louco não tem nada disso é um profissional espetacular assim tão tão quanto o Jorginho Jorginho também é um treinador fabuloso né muito bom muito preparado organizado entendeu a gente sabe o que vai acontecer na sessão de treino entendeu e chega o Lisca o Lisca o Lisca é um motivador cara ele bota todo mundo pra cima cobra e realmente cara esse cara tem uma tem estrela entendeu a gente sabe que um profissional quando tem aquela estrela estrela e trabalho né o trabalho não acompanha quem é incompetente a sorte não acompanha quem é incompetente a sorte só acompanha quem é competente né sim e ele provou isso depois na América né tipo não era um grupo que tinha maior estrutura nem nada e foi constante né no campeonato de pontos corridos levou na Copa do Brasil quase chegou na final ou seja sim não é que tinha nenhuma estrela absurda não exato era um monte de jogador quase de tratar como renegado outros times então é essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer pra ti você fala que trabalhou com o Barroca trabalhou com o Lisca lá fora também o treinador fica com uma marca que o pessoal começa a rotulá-lo de algum jeito que nem o rotulo o Jorginho aqui também tipo ah o fulano é assim o fulano é daquele jeito o fulano tipo não por incrível que pareça não eu não vejo dessa forma assim não lá no exterior não por isso até que muitos treinadores às vezes querem continuar trabalhando fora porque assim a diferença muito grande é que você lá você tem tempo pra trabalhar você tem a possibilidade de fazer um trabalho realmente a longo prazo e isso é um grande diferencial grande diferencial com relação ao futebol brasileiro futebol brasileiro hoje cara as pessoas o torcedor ele deixou de torcer torcer realmente pro clube ele quer torcer contra aquele que tá lá às vezes muitas vezes porque empatou ou porque o cara não é bonitinho ah não é bonitinho não vou torcer contra mas por que você tá torcendo contra você acha que esse cara não vale nada não porque ele é gordinho ou porque ele é magrinho pô não tem pinta de treinador vamos lá do Barroca o pessoal fala não é um treinador sexy né tipo ele não fala não é pomposa nem nada não se vende e vai e bate os grandes aqui em São Paulo é certo não e o Barroca é competente pô competente além da conta é um outro treinador que é estudioso vive o futebol 24 horas a gente sempre se fala mas falando de futebol é assim as pessoas as pessoas antes de fazerem o próprio pré-julgamento elas tem que conhecer um pouquinho né do histórico do treinador e o Barroca tem um diferencial muito Barroca e Lisca os dois tem um diferencial muito grande sabe qual foi você ter começado na base o trabalho de base lá atrás com as categorias de base isso ajuda muito a gente treinadores nós treinadores por quê? porque quando a gente começa a gente trabalhou lá atrás com base quando a gente começou lá atrás com as divisões de base faz com que determinadas situações no profissionais sejam mais fáceis de lidar porque você já sabe você já viu aquilo acontecer lá atrás então você já sabe como lidar com o jogador naquele momento porque o mais difícil no futebol é você conseguir fazer com que os jogadores entendam que eles juntos podem ser mais fortes do que o coletivo pode ser mais forte que o individual porque a maioria dos jogadores a grande parte deles eles estão pensando no individual eles querem saber dele ser o melhor o artilheiro da competição do brasileiro quer ser o melhor zagueiro da competição mas a partir do momento que eles entendam que eles vão ser melhores se o grupo for melhor aí não tem pra ninguém é engraçado eu falei lembro que eu entrevistei tanta gente que me falou do givanildo como é que eu trabalho com o givanildo porque é uma lenda de nordeste até américa mineiro depois o mercado aqui acho que teve muito preconceito no viu e ele falou realmente de treinamento não é o cara dos conceitos mais atualizados mas ele entende tanto de gente tanto de vestiário que ele faz o grupo ser grupo aí o negócio vai tem muito disso é verdade é verdade eu acho que os artistas do espetáculo são o jogador o treinador ele passa os conceitos passa a filosofia de jogo e tudo mais mas ele depende que os jogadores acreditem naquilo se o jogador acreditar e fizer exatamente tudo certinho acabou não tem pra ninguém e bom você falava aqui um pouco do Ceará Ceará realmente é um desses cases aí de clube que emergiu emergiu bem ganhou o campeonato regional tá num patamar diferente hoje mesmo mudando o treinador o que for dá pra ver que não foi um ponto fora da curva ou seja tanto ele quanto o rival emergiram muito bem depois de um bom tempo a fase é muito boa e hoje você tá de volta do Brasil o que que te faz brilhar o olho assim que você me falava do Camboja de poxa gostaria que o projeto fosse assim porque eu quero deixar a minha marca hoje o que que te motiva você tem um histórico tão grande raramente tem treinador do mundo e conhece tanto do mundo da bola como você o que que hoje brilha o olho do Leonardo ah eu acho que um trabalho sério você poder desenvolver um trabalho sério um trabalho a longo prazo eu acho que isso atrai qualquer treinador em qualquer lugar do mundo seja ele no Brasil ou em qualquer outro país eu hoje por exemplo as pessoas recebi várias mensagens você é maluco você foi pro Angra dos Reis há dois do Rio pô mas o que que te levou a fazer isso o último lugar está no último lugar né da competição eu nem joguei ainda na realidade assumi o clube tem cinco dias aí eu falei cara o que me motiva o que me motiva é o seguinte é saber que você se fizer diferente você tem condição de reverter isso e o segundo turno começa do zero você olhar a tabela o segundo turno vai começar todo mundo do zero então você pode começar um trabalho do zero entendeu lógico que é um pouco são daqui a eu tenho dez dias até o primeiro jogo do retorno só que eu estou podendo escolher alguns jogadores para vir fazer parte desse projeto bastante jogadores assim eu digo que hoje 50% dos jogadores que a gente está trazendo são jogadores que já estiveram na primeira divisão e que querem participar desse projeto justamente por eu estar aqui porque falaram não, você está no projeto você é o treinador então eu sei que você quer vencer sei que você quer chegar e eu falei cara aonde eu passo eu quero ser campeão por que não aqui? ah, o que passou passou não são os mesmos jogadores já se trocaram os jogadores mandaram dez dez, doze jogadores antes da minha chegada então quer dizer a gente reformulou o clube e eu vim a pedido do Rogério Pinheiro que foi zagueiro de São Paulo trabalhou com o Tele Santana trabalhou com o Muricy Ramalho trabalhou com o Rogério Sene tem um nível cultural e intelectual grande sabendo o que ele quer porque ele assumiu o clube recentemente também então ele quer fazer um trabalho sério que seja sério um trabalho que tenha frutos para a cidade Andra dos Reis que Andra dos Reis é um paraíso do Brasil são 365 ilhas você pode ir uma ilha por dia aqui para passear e tudo mais a turismo e é uma cidade maravilhosa só que aquele negócio falta fazer a diferença no esporte eu trabalhei com um atleta que era daqui de Andra dos Reis que é o Luiz Otávio que é o capitão inclusive do Ceará ele saiu daqui do Andra dos Reis ele jogou no Andra dos Reis e aí a partir do momento que um ícone desse eu vou falar ícone para os demais aqui porque é a primeira vez que sai um jogador realmente para um alto nível você tem esse jogador é sinal que a cidade pode fornecer mais jogadores pode fazer mais jogadores aqui no canal eu sempre falo o que mais suja é jogador do estado do Rio eu não sei porquê porque até proporcionalmente a população do Brasil não é a maior mas é o que mais suja do Rio e como é difícil um cara de uma região dos lagos de outra região ter um espaço para jogar porque tem que se deslocar tanto abrir mão de tanta coisa tanto sacrifício porque não tem um clube não tem uma referência exatamente exatamente eu falei exatamente isso aqui eu falei cara Rogério aqui o Angra dos Reis tem tudo para ser uma grande potência porque não tem clube aqui não tem clube em Mangaratiba não tem clube em Paraty não tem clube que eu saiba em Ubatuba entendeu então uma região muito carente de um grande clube aqui muito carente de uma estrutura de um clube de futebol aqui e aí eu você vai até Berto de Oga lá em São Paulo até quase no litoral sul de São Paulo exato ela chegou em São Paulo isso aí eu falo de Ubatuba porque Ubatuba já é São Paulo até a região próxima daqui para trazer o jogador então quer dizer você tem essa região toda que não tem aonde esses jogadores aparecerem ou jogarem e não tem um clube também aqui o clube mais próximo aqui é o Volta Redonda se eu não me engano ficam 300 ou 200 km daqui então quer dizer essa possibilidade cara é uma possibilidade muito grande para é um projeto que eles podem iniciar diferente dos demais podendo fazer algo bem diferente então depende só de boa vontade de seriedade aí o Rogério pegou esse clube quer fazer um trabalho sério me convidou emergencialmente porque ele falou Léo eu estou em último lugar hoje eu estou rebaixado e eu não posso ficar rebaixado eu quero que você venha aqui salvar meu time e eu não vinha a princípio eu não vinha eu não queria vir porque eu falei pô vou descer ainda vou baixar meu currículo meu currículo vai bater um A2 do Rio não vai ser legal mas aí ele me convenceu ele falou não Léo se também a gente fizer um trabalho bom vai ser um trabalho marcante um trabalho que vai ficar na história e de repente vamos dizer que a gente consiga um trabalho bom consiga ser campeão aqui consiga um segundo turno maravilhoso e a gente chega na final quer dizer ano que vem a gente está disputando a primeira divisão contra Flamengo Vasco Fluminense então eu estou acreditando nisso a gente acredita que o trabalho possa dar certo depois do Laos em que a gente teve 23 vitórias seguidas por que não a gente pode tentar pelo menos 6, 7 vitórias seguidas para chegar nesse objetivo sim talento não falta aqui no Brasil o canal mostra isso que às vezes falta oportunidade a quantidade de cara que passou por a segunda, terceira divisão do Rio e está muito bem fora ou seja porque aqui não deram a chance e claro você também tem que pegar a gente comprometida querendo essa chance obviamente exatamente é uma tarefa muito difícil né Jorge porque o que acontece hoje os melhores jogadores eles estão na série A do brasileiro série B do brasileiro série C do brasileiro ou série D do brasileiro e você retirar esses jogadores eles não vão vir para disputar dois do Rio de Janeiro então é um exemplo de Laos mesmo você tem que saber garimpar muito bem saber quem são os caras que estão com sangue nos olhos vontade mesmo e vai né Jorge e assim aí é que eu uso ao meu lado essa análise de desempenho por isso que eu acho que a função do analista de desempenho hoje tem que ser muito bem utilizada eu busco jogadores que não estão participando diretamente dessas ligas da série A série B série C série D e que tenham números bons mas que também não estejam parados entendeu é uma tarefa muito difícil mas não é impossível é um money ball né eu adoro esse filme money ball é isso aí exatamente isso exatamente isso exatamente isso é o que eu faço no canal também eu vejo nossa caramba tem um brasileiro arrebentando em tal lugar pô que fulano quem é esse cara vou trazendo treinador vou trazendo também que pô é por isso que é o canal diferenciado é justamente por causa disso porque você está trazendo nomes que são jogadores e profissionais qualificados que tem feito um bom trabalho aí ao redor do mundo e que muitas vezes às vezes não querem vir para o Brasil ou às vezes não tem oportunidade nos clubes porque os clubes às vezes querem o nome eu ouvi de um presidente de um clube da série A do brasileiro que estava muito próximo de me contratar porque o diretor de comunicação entrou em contato comigo o vice-presidente entrou em contato comigo mas o presidente falou como é que eu vou justificar um nome desconhecido do Brasil aqui no cenário brasileiro para a torcida se perder quer dizer a visão dele é que ele já justificar que ele não tinha torcida ele não está preocupado com o trabalho ele está preocupado em justificar como é que eu vou justificar um nome novo perante a torcida e na realidade ele poderia justamente fazer a diferença e falar vou trazer um nome diferente dos nomes que estão aí vou trazer um profissional que tem números melhores que alguns que estão aí então é que tudo que tem no comando esses poucos caras diferentes acabam sendo os estrangeiros que aí o pessoal fala importado tudo bem mas são os caras novos e trouxeram resultado porque não os locais por isso que eu sempre faço a questão de mostrar esses brasileiros ao redor do mundo porque muitas vezes fica esquecido tanto jogador quanto treinador verdade verdade é isso mesmo legal então eu tenho agora time na segunda divisão do Rio para acompanhar está ótimo dando certo esse desafio que é grande bem realista é grande com prazo curto será uma história bem legal também bem legal sim verdade torce aí para a gente para a gente poder realmente conseguir esse objetivo maravilha vou estar acompanhando sim e bom o mundo também está de portas abertas para ti até recentemente que você fez no sudeste asiático é um negócio impressionante não foi nem uma vez duas você tem tua marca é verdade eu acho que é importante a gente por onde passa deixar a marca e assim eu tenho certeza lá a porta está encostada e a gente eu quero quero abrir a porta agora aqui no Brasil tentar fazer um trabalho legal aqui no Brasil hoje emergencialmente agora com o meu amigo que acima de tudo o Rogério é meu amigo eu vim para ajudá-lo mas futuramente também um grande clube do futebol brasileiro é isso que a gente pretende maravilha que assim seja com alguém que já pegou tanta experiência em Brasil no mundo poxa mais uma vez muito obrigado por ter topado bater esse papo comigo e vou estar torcendo sim sem dúvida nenhuma obrigado Jorge eu que agradeço a oportunidade de vocês que acompanham o canal e peço também para acompanhar nosso trabalho aí tem as redes sociais Leonardo Vitorino também no Youtube Vitorino Léo no Instagram então cara a gente está aqui à disposição sempre em prol da melhora da qualidade do futebol no brasileiro representar da melhor forma também os profissionais brasileiros quando a gente está lá fora para que abram mais portas e mais profissionais possam estar trabalhando aí no exterior também sim sim eu falei com um atleta que está na Armênia foi para um clube que estava investindo uma grana boa agora e ele falou que os caras locais respeitaram muito mais o trabalho do jogador até quando levaram gente de comissão técnica eles viram impacto em pouco tempo que os caras eram capazes de fazer no grupo então virou opa não é só que o jogador brasileiro tem a fama de saber jogar bem não os caras também tem gente fora do gramado que é muito boa então é verdade é verdade atletas e profissionais né que as pessoas falam ah o profissional brasileiro tem que se qualificar tem que se qualificar cara muitos deles já estão qualificados tem muitos profissionais brasileiros que inclusive igual a mim fizeram curso da federação asiática de futebol federação europeia de futebol então quer dizer e as pessoas não sabem as pessoas já tem que se qualificar e não sabem que a gente já está qualificado sim eu mostro aqui quem já tem qualificação UEFA gente que está indo atrás de qualificação estou aqui para falar com o treinador brasileiro das Ilhas Virgens Americanas que está buscando qualificação todo mundo buscando sempre porque pô é importante é verdade é verdade eu acho que a gente está sempre em busca do conhecimento não é demais faz parte da nossa profissão nós temos que estar atualizados não é só assistindo jogos lógico que assistir jogos ajuda você a ter uma certa visão mas eu acho que esse intercâmbio através dos cursos que os cursos proporcionam também é bem importante e que fiquem cada vez mais acessíveis os cursos que são feitos para profissionais brasileiros que na realidade a grande maioria não é acessível para alguns profissionais que estão iniciando então a gente torce para que se torne um pouco mais acessível para quem também está iniciando na profissão sim é porque acho que o jogador tem dificuldade a maior parte dos jogadores tem dificuldade por N motivos e para ser treinador também então tem que estimular isso porque até se o mercado não for aqui que ajude a ser um caminho para ser um mercado fora também então você tem que dar esse primeiro passo é verdade é verdade é porque a gente vê cursos vou falar diretamente com relação ao curso da CBF o curso da CBF Pro a pessoa tem que vender um carro 30 mil reais já se você vai fazer esse mesmo curso pro na Ásia são dois mil reais e o clube que pagou para você eu quem pagou para mim foi o clube entendeu foi a federação de futebol agora aqui no Brasil o profissional é ele que tem que pagar então quer dizer é uma situação bem difícil então a gente torce para que isso altere um pouco e esteja um pouco mais acessível para profissionais que estão iniciando a carreira porque senão eles nunca vão ter a oportunidade de chegar no nível máximo de qualificação só se tiver dinheiro e na realidade eu achava curioso eu não sabia de certificação a certificação brasileira ela é aceita em todo lugar então além de tudo se quiser ir para fora precisa da outra também para atuar dependendo de qual clube de qual nível eu falando com o Rani Eri que foi goleiro em Minas e muito tempo no Nordeste agora como treinador em Luxemburgo ele falou cara Luxemburgo subsidia quase todos os cursos aqui ou seja pô um país bem menor e o cara está tendo condição de fazer curso até de árbitro exatamente e lá tem estímulo ou seja poxa e aqui não exatamente esse é um grande diferencial que as federações possam ter essa abertura de federações e clubes proporcionarem seus profissionais fazer esse curso porque é investimento para o seu clube é investimento para a sua federação ter profissionais qualificados sim sim melhora o nível aqui e o cara se destacando vai melhor afora também é bom para todo mundo acho que essa é a grande graça é verdade é isso mesmo é isso aí mas bom por enquanto vou estar acompanhando o teu trabalho vai ser bem interessante ver porque depois até vou chamar o Rogério Pinheiro para bater um papo que eu falo muito com ex-atleta também então sim vai ser vai ser muito vai ser muito bem-vindo cara porque ele tem muito conhecimento é um cara sério está iniciando assim essa carreira dele na parte de gestão e ele tem muito a contribuir com o futebol a gente torce que pessoas sérias pessoas que estão comprometidas em fazer um bom trabalho tenham sucesso eu tenho certeza que ele vai ser um grande gestor aí do sucesso ele tem tudo para ser um um grande gestor eu estou convivendo com ele né aí você pode falar não você é amigo dele mas não é só amizade é amizade e você também ver essa esse crescimento dele a gente fica muito feliz e ver a maneira com que ele está lidando com as situações aqui de dispensa de jogador trazer jogador contratar contratar jogador não é fácil é uma tarefa muito difícil e e a pessoa precisa às vezes ter um pouquinho de paciência que o jogador quer aquilo quer isso quer uma coisa a mais e ele está sabendo conduzir isso de uma maneira muito profissional bem legal bem legal também então poxa mais uma vez muito obrigado por ter topado bater esse papo aqui meio de última hora mas enfim é muito feliz de ter topado compartilhar um pouco dessa extensíssima carreira que ainda tem muito mais porque você começou bem cedo também então eu te agradeço aí a oportunidade mais uma vez né de participar e eu estou sempre à disposição aí sempre que eu precisar só chamar fechado tamo junto e poxa mais uma vez muito boa sorte e até a próxima obrigado até a próxima grande abraço tchau tchau tchau